Oi, oi, oi! Hoje vamos aprender a fazer um sorvete com quatro ingredientes. Vamos usar um suco em pó, pode ser da sua preferência, pode ser o tang, o refrescante, qualquer um. Eu vou usar esse trinque aqui. Duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e granulado. Então, vem comigo! Vamos fazer um suco em salão, vamos fazer um sorvete. Se inscreva no canal Agora vamos misturar O granulado Não basta, gente Estou usando um pacote Vamos misturar bem Devadar Pronto Eu usei espatinho de sorvete Mas vocês podem usar qualquer um Olha a consistência que ele fica E o creme E vamos tampar ele e levar para o freezer Tem praticamente um litro, tá vendo? E ele não fica cristalizado Ele fica bem cremoso Muito gostoso, gente É uma receita rápida, fácil de fazer E que usa poucos ingredientes Apenas quatro ingredientes E o nosso sorvetinho Ficou assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau